Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez no Espaço da Rô. Hoje tem mais um videozinho em parceria com as blogueiras gravando e hoje o tema é rotina de cuidados com a pele. Hoje o tema é da Sara. Beijo, Sarinha. E todas as meninas que gravarem esse vídeo hoje vão estar linkadas aqui pra você ver não só as minhas dicas como a dica de todas nós, beleza? Eu quando vi esse tema eu falei, acho que não vou ter muita coisa pra separar não mas agora que eu separei, gente, tô vendo que tem um monte de coisa aqui pra mostrar por menos que a gente usa, a gente acaba usando muita coisa e é uma rotina super importante, gente eu sei que é chato, mas eu não sou uma pessoa fanática por cuidar do rosto, não eu não sou do tipo que usa máscara, faz milhões de coisas, eu tenho preguiça pra isso mas desde muito nova eu procurei sempre pelo menos manter minha pele limpinha e hidratada eu acho que esse é o segredo, é um dos principais segredos pra você cuidar da sua pele, tá? Então isso você não pode abrir mão e proteger também do sol, obviamente, tá? E ainda mais a gente, eu uso maquiagem todo dia, quem me conhece sabe e muita gente às vezes perguntava pra mim, mas maquiagem não estraga a pele? Não, o que estraga a pele é você tá com a pele suja, dormir com a pele maquiada, não hidratar a hidratação, gente, é importantíssima, tá? As células precisam reter líquido, reter água o hidratante faz com que as células consigam manter essa hidratação quando falta hidratação, as células se rompem e aceleram o envelhecimento e isso tem que ser desde muito novinha, até criancinha precisa hidratar a pele sim, até, porque qualquer pele resseca e se você já tá a partir dos 25 anos, teu cuidado é redobrado, amiga, sinto te dizer porque a partir dos 25 anos é quando a gente começa o processo de envelhecimento da pele é duro, né? Mas é verdade então comece a tratar aí da sua pele, hidratar, se você já tem seus 25 anos já pode usar produtos anti-idade, tá bom? mas cuida, por mais simples que seja o seu cuidado, não deixe de cuidar da pele e a gente tem que começar sempre limpando a pele pra isso eu tenho três produtinhos assim que eu amo, tá? um deles que eu não fico sem é esse shampoo Johnson gente, eu lavo os meus olhos toda noite com shampoo Johnson eu tiro minha máscara de cílios, lápis, tudo com o shampoo Johnson inclusive é uma das coisas que os oftalmologistas indicam pra limpar os olhos e eu tiro já no banho, tá? Eu não tiro com demaquilante, um monte de coisa pra depois lavar o rosto eu já prefiro no banho tirar tudo com ele, isso aqui é essencial como eu gosto de simplificar minha vida, eu adoro também tirar toda a maquiagem no banho e eu sempre opto por sabonetes que façam uma boa limpeza e o que eu tô usando agora é esse aqui da Alice Salazar que é um sabonete demaquilante esse sabonete veio na minha caixinha da iMakebox ele tem aloe vera, desqueci em parabéns, sem óleo mineral então eu uso sempre esse tipo de sabonete e eu adoro esse tipo de esponjinha aqui de lavar o rosto tem essa texturinha aqui, ela tá durinha porque ela tá seca quando a gente molha ela fica macia e essa textura ela já faz uma leve esfoliação no rosto é bem legal esfoliar o rosto como eu tenho uma certa preguicinha eu uso essa esponjinha que já limpa profundamente a pele e já faz uma esfoliação leve por que que é importante esfoliar o rosto? porque você tira aquela camada de células mortas de repente deixando a sua pele mais opaca, mais manchada e você renova, né? cria uma renovação celular na pele, melhora o aspecto e tal então é bem legal eu sempre opto por um sabonete quando o sabonete é demaquilante e tônico então eu adoro esse é o que eu tô usando ultimamente e falando em tônico, não dá pra ficar sem tônico, tá? o que eu tô usando no momento é esse aqui da Granado que eu recebi também num evento ele é um tônico adstringente pra pele oleosa eu tô gostando muito dele ele realmente tira as impurezas da pele e equilibra a pele é muito legal também um tempo atrás eu tava usando água micelar agora acabou quando acabar esse produto eu vou ver se eu compro um tônico ou uma água micelar mas as funções são parecidas então esse tipo de produto é ideal usar antes do hidratante, tá? geralmente eu uso ele de manhã eu acordo, lavo meu rosto e antes de qualquer coisa eu aplico o tônico pra tirar toda a impureza equilibrar o pH da pele fechar os poros pra eu poder passar o que eu for passar depois e o que eu passo de manhã é sempre um hidratante hidratante e o hidratante que eu estou usando é esse aqui da Make B que ele já tem FPS, tá? esse daqui é FPS 50 da linha Make B eu adoro esse hidratante ele tem uma textura meio difícil de espalhar parece de protetor solar que fica meio agarrando assim mas ele espalha, a pele absorve e a pele fica sequinha com ele eu amei esse produto e já é um hidratante com FPS como eu disse, eu gosto de coisas práticas então eu não dificilmente eu uso um protetor solar eu nem tenho aqui um protetor solar facial pra mostrar pra vocês eu uso sempre ou no hidratante ou na base ou no BB Cream tá bom? é o que eu prefiro usar esse aqui é o que eu estou usando no momento para o dia e para a noite eu também estou usando da mesma linha essa duplinha aqui que já está no fim eu preciso comprar outro que você mistura os dois eles são um componente de antioxidantes tem vitamina C você mistura os dois e aplica na pele e é o creme noturno e ele é ótimo porque ele também deixa a pele bem hidratada absorve fácil não deixa a pele oleosa é super importante usar um creme bem legal à noite durante o dia o hidratante e à noite um creme mais nutritivo um creme que tenha uma ação mais poderosa na sua pele porque à noite a pele metaboliza melhor isso por isso que esses cremes são à noite e tome cuidado para usar ácido essas coisas porque você não pode sair do sol você tem que usar se é da noite é para usar à noite ok? e outro produtinho da noite que eu estou amando é esse daqui New Active da Vitaderm que eu recebi lá na feira de estética é um sérum revitalizante gente isso aqui é mágico depois eu vou fazer uma resenha dele porque eu preciso explicar melhor do que ele se trata eu sei que ele tem ácido hialurônico e ele é um sérum bem líquido e você coloca duas, três gotinhas e espalha a pele absorve e a pele fica maravilhosa ele é anti-idade então às vezes ao invés de usar esse eu uso esse nas noites de calor então isso aqui é vida estou amando tá? então a minha rotina noturna é tomou banho lavou tirou maquiagem lavou tudo com aqueles produtinhos que eu mostrei para você e aí eu passo esses produtinhos para dormir e de manhã rosto limpinho hidratante com FPS também para o dia tá? para agregar um pouco mais eu procuro sempre usar sempre que eu lembro também tenho um pouco de preguiça usar um creme para a área dos olhos e o que eu estou usando é esse aqui da linha Neo da Eudora e ele tem olha essa bolinha de metal que na hora que você aplica o produto ele já faz uma massagem e aí você vem e espalha o produto nessa área dos olhos tá? para ele fazer uma hidratação especial essa área dos olhos é uma pele muito mais fina muito mais delicada então realmente ela precisa de um produto mais específico para hidratação e é esse aqui que eu uso um produtinho anti-dábil e aí tem os agregados né gente? tem os produtinhos agregados que eu não uso todos os dias mas que sempre tenho por perto o demaquilante bifásico que eu estou usando agora é esse daqui da Eudora tá? é o que está em uso que eu gosto muito os lencinhos umedecidos que eu tenho usado para limpar a pele são esse daqui da Jasmine tá? primeira vez que eu uso esse daqui eu estou gostando bastante também sempre tenho por perto esse produtinho aqui da Nativa Spa que é a água termal que é aquela água para refrescar a pele para dar uma aliviada na pele quando está muito pesada depois da maquiagem antes da maquiagem ela também serve como um tônico para equilibrar a pele o pH é bem legal eu super recomendo tá bom? então gente estão aí os meus produtos favoritos aí da minha rotina de pele para quem tinha curiosidade é isso que eu uso no meu dia a dia nada demais mas que faz toda a diferença tá bom? não falei do meu batom eu estou usando este batom aqui da Viu Cosméticos o nome dele eu esqueci o nome dele não, não é determinada não peraí é o Compartilha gente eu esquecendo de compartilhar para você ele chama Compartilha tá? é da Viu eu comprei ele na Netfarm tá bom gente? espero que vocês tenham gostado desse vídeo assisto todos os vídeos das meninas que vão estar linkadas aqui embaixo muito obrigada por me assistir mais uma vez sejam sempre bem vindas por aqui deixe seus comentários tá? com as suas sugestões que assim que eu puder eu respondo se inscreve se você não é inscrito por favor tá? e compartilha esse vídeo muito obrigada pelo carinho espero que você curta aí e até o próximo um grande beijo fiquem com Deus tchau